Na cidade de Turmalina, no vale do Jequitionha, as cinco pessoas desaparecidas após o carro em que elas estavam cair dentro de um rio, foram encontradas, infelizmente, todas sem vidas, sem vida. E o repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com esse caso. Miguel, boa noite pra você. Oi, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que nos assistem. E, infelizmente, essa tragédia aconteceu nesse domingo. A informação é de que os cinco ocupantes voltavam de um sítio de família. As vítimas são Jefferson Nunes, Wally de Sena, Edirene de Fátima, Taniele Soares e a filha dela de apenas nove anos, Lorena Souza. A informação é de que o motorista tentou desviar de um galho de um tronco de árvore que estava na estrada, porém, o veículo acabou se derrapando e caiu dentro de um córrego na cidade de Turmalina. Chovia no momento do acidente. Rapidamente, algumas pessoas se aproximaram do local na tentativa de ajudar os ocupantes. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, isolaram a área e começaram as buscas. Porém, por causa das fortes correntezas e da pouca iluminação, os trabalhos foram suspensos. Porém, na manhã desta segunda-feira, as buscas foram retomadas com a participação das polícias civil e militar e da defesa civil do município. Os trabalhos duraram cerca de seis horas. O carro foi encontrado e, infelizmente, há cinco pessoas mortas. Após todos os trabalhos, os corpos foram liberados para a funerária. Foi possível, foi necessário acionar um caminhão, guincho e máquinas da Prefeitura de Turmalina. Saulo Bernardo, eu volto com você. Ok, Miguel. Boa noite para você, um bom descanso. Obrigado pelas suas informações.